J.C. on the road Volta a videira, cima bravo e sangue das orelhas de nós J.C. on the road Volta a videira, cima bravo e sangue das orelhas de nós Volta a videira, cima bravo e sangue das orelhas de nós Viva a videira, cima bravo e sangue das orelhas de nós Volta a videira, cima bravo e sangue das orelhas de nós Se inscreva no canal. 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 E aí